Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre a minha mini coleção de Body Splash da Bath & Body Works. Eu tenho quatro Body Splash que eu gosto muito, eu vim falar um pouquinho deles aí com vocês, tá bom? Bath & Body Works era uma marca que eu não conhecia. Primeiro eu conheci a Victoria's Secret, aí depois eu ouvi as pessoas falando assim Ah, Bath & Body Works e tal, velas, Body Splash, hidratante, que eles são parecidos, né? No mesmo estilo, assim, de Victoria's Secret. E graças a Deus pude ir conhecendo aos pouquinhos. Na verdade, comecei a conhecer esse ano, eu tinha ido ao Paraguai, tinha comprado dois Body Splash e depois, graças a Deus, consegui a parceria aí com a Michelle, que vocês já conhecem, que vem de Victoria's Secret, Bath & Body Works, a Batin, L'Occitânia Brasil, Ciclo Cosmético, ela vem de diversas marcas, então através dela eu pude conhecer mais Body Splash ainda. Ela sempre recebe coleções maravilhosas, então já deixo aqui, antes que eu me esqueça, já deixo aqui a indicação da Michelle pra vocês comprarem, tá bom? Ela trabalha somente com produtos 100% originais, confiáveis, vocês podem fazer uma compra só com todas essas marcas e pagar um frete só, e se você falar que veio através da minha divulgação, ela vai enviar um meme especial na sua compra, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui de cada um deles com vocês. Antes de eu começar, deixa eu só mostrar o meu batom. Gente, a minha make, ela tá um pouquinho carregada, porque eu fiz... eu tava gravando conteúdo das novas makes de Eudora, tá? Então a paleta é mais carregadinha, portanto a minha maquiagem ficou mais carregada pra gravar vídeos, fazia tempo que eu não fazia maquiagem mais carregada assim, né? Mas o batom que eu tô usando, na verdade, é uma duplinha, a duplinha Treat de Eudora, que vem aqui a lapiseira pra você contornar, você pode tanto passar na boca toda, né? No lábio todo, quanto fazer só contorno, e depois vir com gloss, e eles são na cor cereja essencial, tá bom? Então, vamos lá, gente, vou começar com o de glitter, que já aqui é a coisa mais linda, vou dar um zoom aí pra vocês, se vocês gostam, hein? Esse aqui é o Body Splash, a Thousand Wishes, ó, ele tem 146ml, ele é uma versão um pouquinho menor, pouca coisa menor, muito lindo, e ele tem glitter, tá? Ele é considerado aqui um Diamond Shimmer Mist, eu uso como Body Splash, mas também dá pra usar no corpo, sabe? Então, por exemplo, dá dó de você usar ele se eu tiver com uma cacharré, ou sei lá, um... eu não usava muito quando tava nos dias muito frios, agora no calor dá gosto, porque eu aplico não só no pescoço, mas também no braço todo, tudo que tiver área livre minha que eu quero aplicar, porque ele vai deixar esse glitter bonito. Vou aplicar aqui já, porque ao longo do vídeo, assim, ó, o glitter ele não aparece enquanto o líquido tá... o líquido tá úmido, né? Depois que seca, que começa a aparecer o glitter, então vai ser legal que ao longo do vídeo vocês vão vendo, tá? Mas eu tiro aqui a tampinha, ele não sai assim, ó, tchá, igual aos outros, tá? Ele vai sair um pouquinho mais direcional, como se fosse um jato mais retinho, por conta de ter glitter mesmo, mas eu vou aplicar aqui, ó. Quanto mais distância você der, melhor vai ficar. Ó, vou aplicar aqui na mão. Enquanto tá molhado, como eu falei, você não vai ver muito glitter, mas ao longo do vídeo vocês vão ver que eu vou mexer e vai aparecer, tá? Ui, engasguei aqui. A fragrância, uma fragrância bem frutada, bem adocicada. Vou pegar pra vocês um, só pra vocês terem de referência. Peraí, gente, já volto. Se fiquei olhando minha prateleira. Já voltei. É que eu esqueço de, tipo assim, ah, eu lembrei que esse parece com esse, mas eu lembro no meio do vídeo, por isso que eu não separo antes, tá? Mas pra vocês terem uma referência da fragrância dele, por ser uma fragrância bem frutada, bem adocicada, mas que não chega a ser enjoativo. Uma referência, não que sejam iguais, tá? Uma referência é o Body Splash todo dia, framboesa e pimenta vermelha. Os dois chegaram mais ou menos na mesma época, e eu falei assim, nossa, eles têm uma certa semelhança. Esse aqui é um pouco mais... Um pouco mais... Tem algumas notas a mais, tá? Um pouco mais especiado, diria assim, em relação a esse, tá? Não que ele seja especiado, mas ele tem um pouco de nota diferente do que esse aqui. Esse aqui é um frutado doce, muito jovem, e eu consigo imaginar muito, tanto pela identidade usual, quanto pela fragrância, eu consigo imaginar muito, assim, uma menina usando, sabe? Uma adolescente que quer ter esse perfuminho aqui, né? Que chama de perfume mesmo, sabe? Aquela coisa, assim, que a gente tem acesso a Body Splash primeiro, depois que a gente vai tendo acesso a perfume, às vezes, né? Eu mal tive acesso a Body Splash, assim, eu pegava sempre o da minha mãe. Mas ok. Mas eu vejo muito esse perfume, esse Body Splash aqui na penteadeira de uma menina, uma garota, tá? Ó, eu vou escorrecer um pouquinho o vídeo, pra vocês verem o brilho dele. Não sei se vai dar pra ver aí. Ó, tá vendo? Ele tem um glitter bem bonito. Deixa eu ver se no meu ombro... Ó, no meu ombro vai dar pra ver. Ele escorreu um pouquinho, mas já dá pra ver um pouquinho melhor o glitter. Ó. Tá vendo? Ah, que coisa linda, hein? Que glitter bonito! Se você quiser ficar com esse glitter, já aproveita, já manda mensagem pra Michelle, pra você garantir o seu. Eu sei que essas versões aqui, eu acho que elas não são tão acessíveis. Não vou nem dizer se é fixo ou não, porque eu não sei. Mas que elas não são tão acessíveis, não são, tá bom? No sentido, assim, de você conseguir. Eu acho que deve ter outras fragrâncias com glitter também, mas esse aqui é uma delícia, gente. Se você gosta de fragrância frutada, se tem um gosto parecido com o meu, e gosta de fragrância aduscada, você vai gostar. Sem falar desse glitter lindo, que é um super diferencial, tá bom? Então, o primeiro é esse. Vou mostrar pra vocês que, assim, ó, quando eu fui no Paraguai no começo do ano, foi a primeira vez que eu tive contato a uma loja de Bath & Body Works. Eu fui numa loja lá, era uma loja, tipo, multimarcas, e ela era uma loja, assim, que você tinha que subir muito a ladeira, subir, 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 gente, cansa demais o Paraguai, assim. Não vejam só a parte bonita, tipo, uau, compras, uuuh. Realmente, gente, é muito gostoso, mas também cansa bastante. Você gasta pra ir, você desgasta o seu corpo. Mas falando, assim, quando eu cheguei lá nas prateleiras de Bath & Body Works, eu fiquei muito confusa. E não vou negar pra vocês que eu levava em consideração, sim, ó o sol saindo. Eu levava muito em consideração a parte das embalagens, e que também é uma coisa linda, né? Então, às vezes, primeiro de tudo, não conheço nenhuma fragrância. Eu ficava de frente ali pra prateleira, aí o que eu fazia? Eu ia na embalagem bonita e experimentava. Se eu gostasse da fragrância, eu levava. E às vezes acontecia da fragrância ser boa, mas a embalagem não tão bonita. Porque, assim, gente, é muito. Então, eu podia me dar o direito de escolher, assim, de, tipo, a fragrância é boa, mas tem um que a fragrância é boa e a embalagem é linda. Então, eu ia pra esse lado. E olha a embalagem desse aqui, que coisa mais linda. Esse aqui é o In The Stars. Esse aqui eu sei que a Michelle tem. Ou sei lá, não sei se ela tem em estoque ainda, mas ele é um pouco mais acessível, assim, pra achar, tá? Mas ele tem aqui aplicações de estrelinhas, mas não é glitter nesse caso, tá? É só brilhozinho mesmo, tá na própria embalagem. A tampa dele tem glitter. Olha que coisa linda, gente. Ele é amareladinho, assim, uma fofura. Esse aqui eu tenho o hidratante dele. Deixa eu mostrar pra vocês. É que o vídeo é sobre Body Splash, né? Mas eu tenho o hidratante aqui do In The Stars. Só pra vocês conhecerem a duplinha aí, tá? Olha que coisa mais linda. Ih, uma graça. Eu amo, né, gente? Eu sou super tendenciada em embalagem. E aqui eu vou falar pra vocês o que eu sinto na fragrância. Eu até trouxe uns papeizinhos, acho que eu tava segurando ele, né? Eu trouxe uns papeizinhos pra espirrar no papel. É porque, assim, hoje eu tenho que gravar mais vídeos e se eu espirrar no braço, todos, eu não dou conta de gravar o tanto de vídeo que eu tenho que gravar. Então eu vou aplicar aqui, tá? Mas, assim, é uma fragrância que eu já tenho aí desde o comecinho do ano. Já... Opa! O furo tava pro outro lado. Conheço desde o começo do ano, então é só pra sentir de novo pra falar com vocês. Mas eu... Já é uma fragrância super familiar. Mas aqui eu sinto nele uma fragrância frutada. Eu sinto nele algo um pouquinho artificial no sentido de... Opa! Tava virado com as letras aí pra vocês. Eu sinto uma fragrância frutada e às vezes ele tem um toque meio plastificado. Não é artificial, mas é meio plastificado, tá? Como se fosse um pouco cheiro de boneca, assim, mas sem ser talcado. Não tem nada a ver com talcado. É mais plastificado mesmo. Ele é muito gostoso e esse aqui tem desempenho forte, tá, gente? Assim, de todos... É, de todos... Não sei se é o primeiro que tá aberto há mais tempo, se tá oxidando há mais tempo, mas ele já tem um desempenho um pouquinho mais forte. Lembrando que eles são... Ah, não falei, né? Esses aqui são Fine Fragrance Mist, que são considerados Body Splash. Então a concentração de essência deles é menor do que de um perfume. Mas ele é muito gostoso, gente. Ele é docinho e eu já usei pra sair, assim, tá? É um Body Splash, mas diferente do anterior, ele já é um pouco mais adulto, assim. Então a fragrância é um pouquinho diferente e realmente eu nunca senti essa fragrância em nenhum lugar. Se você aplica e mostra pra alguém, a pessoa vai falar assim, não, isso aí é perfume. Isso aí é cheiro de perfume mesmo, sabe? Não é aquele cheiro de Body Splash como se fosse um pós-banho. Porque tem Body Splash que tem cheirinho de pós-banho e ele não. Ele é um cheiro de perfume. O próximo aqui foi um que eu comprei também lá no Paraguai, né? Nessa loja que eu fui, que eu falei pra vocês que tinham várias fragrâncias, esse aqui é o Warm Vanilla Sugar. Esse aqui eu tava decidida a comprar porque pra mim, pelo menos do que eu já vi, é uma das fragrâncias mais conhecidas. Tem outros também, tem o Jinghan, não sei exatamente, que é azulzinho, também é super famoso, mas eu fui nos que eu mais gostei ali em relação à embalagem e fragrância. Esse aqui é o Warm Vanilla Sugar, certo? É como se fosse uma guerra de açúcar, doce e sei lá o quê. Tem aqui uns desenhos que eu não sei o que é, meio marmorizado. Aí a embalagem também é meio rose gold. Também tem o hidratante, o hidratante dele, só que é em outro frasquinho. Esse também é uma delícia. Eu abri ele no inverno, nos dias mais frios, e super combinou, gente. Ai, que delícia, que fragrância boa também. Deixei no foco pra vocês. Ele tem um cheiro doce, com uma saída também de perfume. Quando você sente o cheiro dele, você sente que é um Body Splash um pouco mais suave, mas você sente um cheiro de perfume doce, tá? Eu não sei, não trouxe notas diferentes pra vocês, tá? Eu tô falando realmente o que eu sinto. Mas ele tem uma fragrância de perfume doce, levemente achocolatada. E já vou deixar uma dica pra vocês, que eu usei muito também essa combinação. Ele vai muito na vibe do Instance de baunilha, tá bom? Não que sejam iguais, mas no sentido assim, ah, eu tenho o Body Splash do Warm Vanilla Sugar, mas não tenho o hidratante ou quero fazer outras combinações. Vai aqui no Instance de baunilha que vai dar super certo, tá bom? Ele é bem gostoso. Ele fica, assim, em relação ao desempenho, é como se ele ficasse em segundo lugar. Ele ficasse depois aí do In The Stars, tá? Bem bonito. Esse aqui, como é um clássico, acredito que você vai encontrar fácil lá com a Michelle. Mesmo que de repente ela não tenha, eu acho que ela pode ser que consiga reposição, tá? E o mais baby aqui da minha coleção é esse aqui todo coloridinho, que é o Among the Clods. Ó, ele tem aqui uma identidade visual de nuvens. Olha que lindo, gente! Porque tá no próprio nome, né? Não lembro se é entre nuvens, eu não me lembro. Ó, ele tem os glitters aqui e essa embalagem, essa identidade visual toda com glitterzinho, nuvem colorido, meio furta cor, com degradê, coisa mais linda. O borrifador dele é pink. Olha isso aqui! Ele é pink, meio metalizado. Vou aplicar aqui pra vocês. Gente, eu acho boa essa ideia de aplicar no papel, porque depois eu não... eu não fico saturada no meu olfato, sabe? Porque como são fragrâncias que eu já tenho há um pouquinho mais de tempo, é só pra relembrar aqui no papel. Quando é resenha mesmo, daí eu acho que tem que aplicar mesmo na pele, tá? Ó, gente, uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou falar. Teve um vídeo que eu gravei uma vez de Vitória Secrets, peguei quase todos os meus na época, aliás, peguei todos os que eu tinha na época e falei assim, não, vou fazer uma resenha extremamente técnica sobre todos. Aí eu peguei tradução de todos os itens, peguei a família olfativa de todos eles, mas aí vinha, tipo assim, é... sei lá, cristais do... não sei o que lá, das pedras negras. Sei lá, gente, que fragrância é essa? Eu já não sei identificar uma fragrância comum, imagina uma toda diferentona, assim. Aí eu fiquei focando demais em parte técnica, teve gente que não gostou, aí quando teve vídeo já que eu falei assim, ah, então eu vou focar só no que eu sinto. A pessoa fala, ah, mas cadê a parte técnica? Cadê as notas? Que não sei o que... Gente, vocês, vocês provavelmente vão encontrar as famílias olfativas, as notas todas no Fragrantica, em outros sites, mas assim, gente, não dá pra agradar 100%, tem gente que quer do jeito, tem gente que quer do outro, e eu vou gravar da maneira mais confortável pra mim, que eu tenho mais segurança que é o que eu estou sentindo mesmo na fragrância, tá? Mas se você se interessar, quiser conhecer a família olfativa, é só você buscar aí na internet, com certeza, na internet, com certeza você vai encontrar, tá bom? Mas assim, eu leio os comentários, eu sei dos pedidos, mas não tem como agradar todo mundo, não tem como eu fazer duas versões do vídeo, tá bom? E vamos lá, Among the Clouds, ai gente, a cena que está aqui contra a luz, esse spray aqui voando, uma delícia. Esse aqui, ele também é bem docinho, frutadinho assim, muito, ele tem cheirinho meio que, lembra cheirinho de chiclete, mas sem ser cheiro achicletado, mas ele me lembra chiclete de tutti-frutti, coisa assim, ele é bem gostoso, bem jovem também, ele vai entre todos, tá? Ele é como se fosse assim, ó, quem gosta do A Thousand Wishes vai gostar do Among the Clouds, tá? Eles tem uma proposta aí parecida, só que esse aqui não tem glitter, mas ele é muito gostoso, ele é muito feminino, assim, menina também, claro que cada um usa o que quer, o que faz bem, mas ele é mais juvenil, eu diria assim, tá? Muito gostoso pra você usar em casa, pra você passear, assim, vai no shopping, vai sair com as amigas, uso também pra dormir porque ele não me incomoda e é um cheirinho muito gostoso, assim, sabe? Alegre, calmo, tranquilo, aquele cheirinho fácil de agradar e a embalagem é uma fofura também, tá bom? Gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado, me contem aqui se vocês já conheciam Bath & Butterworks, se vocês têm curiosidade em conhecer, não esqueçam, se quiserem comprar, vocês encontram com a Michelle e ela sempre recebe, gente, sigam ela lá no Instagram que vocês vão ver as opções que ela recebe das embalagens e coleções novas que são as coisas mais lindas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau,